Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é o Rodrigo Martins, eu sou corretor da JC Imobiliário Vim conhecer um sobrado aqui pra venda na parte alta da Vila das Belezas, tá bom? Vou começar aqui pra vocês, a gente tem um espaço de garagem pra até dois carros com portão automático Vou mostrar pra vocês aqui o sobrado, a parte de dentro, o sobrado muito bonito A gente tem a companhia aqui de alguns bichinhos de estimação, fofinhos Aqui é a turminha Vou mostrar pra vocês, a gente tem sala pra dois ambientes, tá bom? Sala de jantar e sala de estar Uma casa muito gostosa aqui de morar, facinho de cuidar também Vou mostrar pra vocês, aqui na parte de trás a gente tem cozinha E um espaço gourmet nos fundos, né? Uma churrasqueira e uma edícula Que hoje é usado pra guardar aquela baguncinha de casa que a gente sempre tem Então cozinha com armários Aqui nos fundos a gente tem o espaço gourmet com a churrasqueira Aqui é uma edícula e um banheiro completo aqui com box, chuveiro, enfim, completinho Fechando aqui E a gente vai seguir aqui pra área íntima do imóvel Onde a gente vai conhecer os dormitórios, o banheiro e a sacadinha do quarto principal Aqui a gente tem um dormitório, né? O proprietário aqui, ele acabou abrindo esse espaço aqui Pra criar um terceiro dormitório Mas aqui pode ser um closet se você quiser puxar pra uma suíte Vai ficar um espaço muito bacana Banheiro principal aqui da parte de cima E esse é o quarto que tem a sacada É, ali a gente vai ter a companhia do Boris Não se assuste Ele tá bem animadinho Abrir aqui Fazer um curso aqui pra abrir a porta Cadê o Boris? Fala Boris Você tá aprontando aí, cara Ele viu algum gato ali, né? Mas enfim Aqui a gente tem uma sacada Com vista aqui pra Pra estrada de Tapicerica E que a gente vai receber aqui durante o dia Sol da manhã nessa lateral E sol da tarde nessa fachada aqui Tá bom? Aproveitar pra finalizar aqui pra vocês também A gente tá aqui próximo da estrada de Tapicerica Pertinho aqui do shopping, metrô Campo Limpo E mais informações Se você tiver interesse em conhecer E saber condições Fico à disposição, tá bom? Peço que vocês se inscrevam no canal Se estiver ajudando aqui esse conteúdo E se vocês conhecerem alguém Que tá procurando imóvel na região Compartilha esse vídeo com essa pessoa, tá bom? E é isso Te agradeço aqui por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Tá bom, gente? Obrigado Tchau